Olha, cala a boca e me dá meu violão Olha, cala a boca e me dá meu coração Olha, cala a boca e me dá meu coração Olha, cala a boca e me dá meu coração Olha, cala a boca e me dá meu coração Olha, cala a boca e me dá meu coração Olha, cala a boca e me dá meu coração